VIVI LA PASIÓN DE TOYOTA E Elivelton, número 11 O técnico Tele Santana E agora Raul Quadros e a equipe do Nacional de Montevidéu Número 1, Serê, 20 Saldanha, 21 Monsec, 62 Silva e 23 Soca 5 Lemos, 8 Saraleg E 16 Gutierrez 14 Mendes, 9 Delivaldez E 18 Garcia Aí portanto a equipe Do Nacional de Montevidéu Aí a primeira tentativa de Delivaldez O São Paulo corta confirmando o trio de Atragênia Paraguaio, Juan Francisco Escobar Bonifácio Nunes E Emílio González São os auxiliares Primeiros movimentos de São Paulo e Nacional De Montevidéu, Nacional De 3 títulos de Libertadores O Nacional de quase 200 participações Em partidas válidas Por Libertadores e América São os primeiros movimentos e eu repito pra você O São Paulo joga pelo empate É uma grande vantagem Tem o retorno de Miller Tem o retorno de Cafu Não tem o goleiro Zete Tem a revelação aí dos júniores O goleiro Alexandre que entrou na maior fogueira Na partida lá no centenário E conseguiu se sair bem O São Paulo tem uma grande vantagem Não tem Roberto Avalone É verdade Boa noite Galvão Bueno Boa noite amigos da Rede OM O São Paulo tem vantagem Primeiro, olha o São Paulo no ataque lá Galvão Tentando botar mais vantagem ainda na fuga Na tentativa de Elivelton O corte da equipe do Nacional E como você disse O São Paulo tem Miller O Miller é a flecha Pra aproveitar os lançamentos do arco Que é o Raí Quanto ao goleiro Alexandre Embora inexperiente Acompanhei esse garoto Na taça São Paulo de juniores E trata-se de um excelente goleiro Chama atenção também Galvão Do telespectador Pra atual forma do Antônio Carlos Que é o verdadeiro líbero O Adilson vai ser mais um zagueiro central E o Antônio Carlos é o líbero Aparecendo muitas vezes no ataque Ao lado do Cafu Que é o verdadeiro ponta direita do São Paulo E aí vem o time do Nacional Vai ter que jogar pra frente Vai ter que jogar no ataque E o São Paulo pode jogar como gosta E como Avalone vem dizendo sempre Que é na base do contra-ataque Vamos ver Aí Raí A fera do time O capitão Raí Antônio Carlos Busca o trabalho com o Cafu São os primeiros movimentos Mais uma vez Nós estamos aí curtindo esta nova amizade Aí vem o Nacional É um time perigoso São Paulo tem todo o favoritismo Mas me lembro De uma fase em que o Flamengo Era o grande Flamengo Jogava com essa vantagem Contra um outro time uruguai No Maracanã O Penharol Vinha de conquistar Título do mundo Essas coisas todas Com o Zico Com todas aquelas feras No time A grande fase do Flamengo E aí 4 O Paraguai Marca outra falta Que favorece É o São Paulo Aí Toca na frente Aí o Palinha Que vem crescendo A cada jogo Cafu Puxa mais atrás O Adilson O Pintado Voltou para ficar na posição Do Antônio Carlos Esse é Ronaldo Já está tudo ok Com o Antônio Carlos Ele está ali do lado Pronto para voltar Ele velha O Pintarão Está lá pela esquerda O time do Nacional Já mostra que não veio Para brincadeira Pinto Saldanha Que não jogou Na partida de ida Lá no Centenário Faz a falta mais duro Lança e favorece O time do São Paulo Aliás o técnico Roberto Fleitas Mexeu muito Botou o Pinto Saldanha Na lateral direita Botou o Monsec Na zaga ali no meio Botou o Mendes Para jogar Mais a frente Com o Delivaldez Botou o Garcia Que também não tinha jogado Mexeu bastante no time E o Antônio Carlos Já está em campo E na área do Nacional Está esperando o cruzamento Lá vem bola na área Ela passa a chance Olha o toque Olha o gol Gol Do São Paulo Ronaldo Número 4 Mergulhou bonito No que ela sobrou Só tirou do goleiro Serê Fica bom demais Para o São Paulo Porque se o Nacional Tinha que partir Para 1 a 0 Agora tem que tentar Virar o jogo Em cima do Tricolor Por 3 do gol Para você Torcedor São Paulino Curtir de novo E para você Que torce Pelo futebol brasileiro Mete a cabeça Nela Ronaldo De peixinho bonito Partiu para o abraço 1 para o São Paulo Mais forte que nunca 0 para o Nacional Bota a frente O São Paulo Fica agora Do jeitinho Que o torcedor Queria né Mas fica de bom tamanho E a galera do São Paulo Vai a loucura E quem subiu na bola E fez o corta-luz Foi o Antônio Carlos Que eu dizia aqui Voltou e foi Para a área do Nacional 1 a 0 São Paulo Olha aí a torcida do São Paulo Um público muito bom Nesta noite de quarta-feira No Morumbi Aí a tentativa do Garcia É o São Paulo Que vai se aproximando Cada vez mais Da classificação Para as quartas de final Da Libertadores de América Tem que segurar Que o Nacional É um time valente Raí fica com a bola Mendes Tenta o lance lá Pela direita O Ivan sai no combate O Mendes puxa mais atrás O apoio de Saldanha Voltou no Mendes O São Paulo já se fecha Já se organiza O corte vem por baixo É escanteio lá Na direita do ataque Do Nacional Contra bandidos Meias palavras não bastam Nesta segunda estreia Cadeia Nacional Com Luiz Carlos Alborguete Cadeia Nacional Nesta segunda Seis e quinze Da tarde Segura que a fera vem aí Tem um escanteio Contra o São Paulo Cobrança de pé Trocado Para bater Fechado Olha o lance A bola passa O Alexandre nem ameaçou Sair do gol Aliás hoje eu li Uma declaração do próprio Alexandre Dizendo assim Eu preciso aprender A sair do gol Tem que aprender rapidinho Aí o Antônio Carlos Fez sua cobertura Para que a bola passasse O São Paulo Que tem a cobrança Do tiro de método E olha a galera do São Paulo Já começa a gritar Que é campeão É campeão E com pinta de campeão São Paulo se manda Para frente Denis Valdez Antônio Carlos O jogador uruguaio Deixou a perna Atingiu o zagueiro Do São Paulo Atro marca a falta Rede ao M Brasil E você O início De uma grande amizade Antes os Correios Eram só para mandar Cartas e encomendas Agora eles são Banco de serviços Completo Informe-se Nas agências dos Correios Correios Uma empresa Que corresponde Aí o São Paulo Está jogando Raí Palinha puxou Para trás Antônio Carlos Está cheio de moral Com o barreiro técnico Da seleção brasileira Experimentou Uma série de zagueiros Convocou Estrangeiros Turma Que precisa Do Antônio Carlos Aliás Galvão O Antônio Carlos Disputou No último domingo Contra o Vasco Uma partida fantástica Assim ao nível De Bares A nível de Líbero Internacional E até fez o gol Da vitória Ele aí Dando apoio Tocando para frente Recebeu de volta Cheio de moral Se manda Busca o ataque E acaba ficando com o lateral Que favorece a equipe Do São Paulo Ali no meio 1 a 0 Vai ganhando o São Paulo Gol de Ronaldo Logo no princípio Logo no comecinho Soca Pelo meio Quem trabalha é Gutierrez Este é Monsec Toma e bola para frente Ajeita o Mendes São Paulo Busca a marcação Já faz o corte Miller toca de lado Elivelton parte Encara a marcação Lá vem Saldanha Sobrado Lemos aí O Silva 1 a 0 São Paulo Gol de Ronaldo São Paulo Que está de bem com a vida Bons resultados No campeonato brasileiro Depois de um começo Muito ruim Está brigando Pela classificação Venceu lá em Montevideo Está vencendo aqui 1 a 0 O Criciúma tem tudo Também para passar amanhã Pelo Esporte em Cristal Lá na cidade de Criciúma E aí nós teríamos Tudo em caminha Para um grande confronto Entre brasileiros Nas quartas de final Olha o São Paulo Em busca do segundo Vai Cafu pelo meio Dá até para bater Para o gol Cafu adiantou demais Demorou, perdeu Então o Nacional parte A enfiada de bola Para Deli Valdez Vai para cima Da marcação Do homem do gol Do Ronaldo Confira que nós passamos Dos 10 minutos Neste primeiro tempo 1 a 0 São Paulo O gol do Ronaldo Falta Você confere aí O Pacar Rede Home Mostra com exclusividade Para você mais uma vez A Libertadores de América Se o São Paulo Passar pelo Nacional Vai passar seguramente E se o Criciúma Passar amanhã Pelo Esporte em Cristal Dia 13 Quarta-feira que vem São Paulo e Criciúma Aqui E dia 20 Na outra quarta Criciúma e São Paulo Lá Raí e Elivelton Jogam dia 17 Em Londres Foram convocados Pelo caso Alberto Parreira E jogam dia 17 Mas não jogam dia 19 Lá em Milão Contra o Milão Eles voltam para jogar Dia 20 Em Criciúma Contra o Criciúma E o Antônio Carlos Que o Parreira gosta tanto Não chamou Chamou 3 zagueiros Olha aí a cobrança Bola vai à esquerda No gol do Alexandre Diga Raul Chamou 3 zagueiros de área O Ricardo Gomes O Moser E o Aldair Todos jogando na Europa Aí a repetição da cobrança Tentativa do Lemos A bola passa ali assustando O goleirão Alexandre Aí ele aí 1 a 0 São Paulo Em Maio O melhor do cinema mundial O Grande Anjo Negro Com Dolph Lundgren Filme inédito Em tensão total Nesta sexta Nove e meia da noite Você viu mais uma vez A repetição do lance E o São Paulo Já se organiza No seu campo de defesa Aí o Ronaldão Antônio Carlos Aí na sua característica De cair no flanco do campo Para buscar jogo Para servir de opção Ronaldo Tome o lançamento para frente Que bonito Chegou Silva Saraleg Racha com ele o pintado Leva melhor Ela vem para Raíca Fuge a parte pela direita O lançamento é para ele Está sozinho Isolado Fica difícil Nacional volta Com 10 jogadores Deixa só o Delivaldez Na frente Mesmo precisando De virar o resultado Antônio Carlos Para Cafu Linha de fundo Tanto cruzamento Fica com o escanteio O Mendes Número 14 Acertou O O pintado Que está caído No meio campo E o teleiro Já está preocupado Mandando o médico entrar Jogadores do São Paulo Ficam exatamente reclamando O atro Juan Francisco Escobar Vai lá conferir O que aconteceu Com o pintado O jogo está paralisado Nós vamos com 13 e 30 E o pintado está ali mostrando Que o Uruguai deixou a perna Deixou a chuteira E atingiu a perna à direita No meio campista pintado É Gaia Maco Gente que não precisa Mas Galvão Aproveitando essa paralisação Eu concordo com você Você observou muito bem Eu esperava que o Nacional Ao sofrer o primeiro gol Fosse para tudo ou nada Com aquela garra Herdeira da Celeste Olímpica Mas o Nacional Se defende humildemente Com o goleiro Mais nove jogadores Deixando apenas o Panamengo Delí Valdez à frente Não quer ser goleado Em cobrança Vai bola na área do Nacional Foi na cobrança De um escanteio Que pintou o primeiro gol Serê No centro do gol Chega para fazer a defesa Aí o experiente goleiro Do time uruguaio Dá um tempo Para que a equipe se mande Para que ele possa bater Para ver o que acontece Lá na frente Aí você tem a repetição Do lance E o Serê fazendo a defesa Tranquilo ali no meio do gol E lá vem Tem mais São Paulo Um ataque Aí o Adilson Faz abertura Sempre para o apoio Do Cafu O verdadeiro Ponteiro direito Do time do São Paulo Como disse o Avaloni Aí o Cafu Passou pertinho Do seu telê Ouviu alguma instrução Assimilou Fez o movimento Raí Toca, toca errado Dá de graça Para o Panamengo Delí Valdez E depois o Raí comete a falta A falta do Raí Em cima do Lemos Quando ele sentiu Que fez a besteira Que o Lemos ia partir Puxou Falta do capitão do São Paulo Em cima do capitão uruguaio Aí o Lemos E o São Paulo então Volta todo para o seu campo Na sua Aguardando para fazer a marcação Silva Lemos Aí o trabalho do Soca A perna esquerda Deixou a bola escapulir Aí é só lateral Para o São Paulo Amanhã nove e meia da noite Direto de Criciúma Para você Criciúma em Esporte em Cristal Lombardi Júnior Milhole Neto Raul Quadros Vão nos trazer as emoções E Criciúma em Esporte em Cristal Aí o Ronaldo Ivan Ronaldo Adilson Inovou Ivan Voltou com o Ronaldo São Paulo Toca a bola Fica chamando O time do Nacional Mas não guarda essa bola cruzada Aí na frente da área Não passamos dos 15 minutos Primeiro tempo 1 a 0 São Paulo No de Ronaldo Do Antônio Carlos Para o Ronaldo Fica tocando o time do São Paulo ali Esperando que o Nacional saia Para ver o que acontece O lançamento E o impedimento O jogador de São Paulo Se adiantou Subiu a bandeira De Emilio Gonzales E o impedimento Está marcado Rede OM Brasil E você O início De uma grande amizade O Poteca Nacional Ao mesmo tempo Que você investe Você joga E pode ganhar Uma bolada Caiu o Nacional O hábito paralisa Para marcar A falta de Cafu Banco de reservas Da equipe do Nacional Técnico Roberto Fleitas A preocupação Do time uruguaio Primeiro jogo Lá em Montevideo 1 a 0 São Paulo Gol de Elivelton Aqui Primeiros 15 minutos Primeiro tempo 1 a 0 São Paulo Gol de Ronaldo Lemos O Adilson Estava ali a frente O Cafu É quem corta Palinha Com a sua característica De jogar de primeira Adilson Cafu Da duro Leva vantagem Lemos Vem por trás O hábito Diz que não houve nada Deu sequência Saraleg Está aberto Pela esquerda O Garcia Faz o cruzamento Alexandre Vai que é sua É a força Da galera Do São Paulo Para o goleiro Menino Alexandre 20 anos de idade Revelação Aliás Como diz que o jogo Podia ir para uma decisão Por pênaltis O Nacional Conseguiu uma vitória Por um gol Você está vendo o replay Aí Diz que o Alexandre É um especialista Em pênaltis Né Raul Defendeu 14 Jogando pelo time De júniores Do São Paulo Os 3 últimos Na taça São Paulo É um especialista Em pênaltis Mesmo Agora O interessante É o seguinte Ele começou Como ala Num time De Sorocaba Cidade De São Paulo Chamado Grêmio Ele era ala Depois virou goleiro Acho isso Muito interessante É verdade Mas o outro especialista Em defender pênaltis É o Serê Goleiro do Nacional Contra o Penharol Numa decisão Classificatória Para Libertadores Ele defendeu 2 pênaltis E numa outra decisão Ele defendeu 4 pênaltis Galvão É só que Para ele mostrar habilidade O Nacional Vai ter que mostrar jogo Para virar em cima Do São Paulo Né Daí o São Paulo Tocando no campo de defesa Cafu O Nacional Aperta Quer evitar A saída de bola No melhor toque Do time do São Paulo Consegue Se atrapalha Apenas lateral Para a equipe do Nacional Tem pressa O time Uruguai 1 a 0 São Paulo O empate já basta Para o São Paulo Que bota a frente E vence por 1 a 0 Soca Fez a movimentação Para Lemos 2 do São Paulo Em cima A Dilson Aperta ali também O Palinha O São Paulo Fica mais preso No seu campo de defesa Esperando Marcando Tentando dar o bote Falta do Cafu Olha que esperto Do Gutierrez Aí o Tele Santana Os reservas Do São Paulo O goleiro Alexandre Preocupado Orientando Na marcação O Soca Vai para a cobrança Vem bola Na área do São Paulo Se segura Lá com 8 Só Miller e Palinha Ficou mais a frente Alexandre não vai No caso Toque de cabeça Ela sai Espiada Torta Longe Na tentativa Do Denis Valdez Apenas tiro de neta Para o São Paulo Rede ao M Brasil E você O início De uma grande amizade Cerveja Antártica Simplesmente a melhor A tentativa do São Paulo Lá pela esquerda A bola escapuliu Não deu para o Miller Chegar Silva bateu para a frente De qualquer maneira É só lateral São Paulo A Paraguai diz que a movimentação É mais à frente Então Ivan chega um pouquinho Mais para a frente São Paulo não tem pressa Vence por 1 a 0 O resultado é bom Está se sentindo bem no jogo Ivan se atrapalha No toque de calcanhar E devolve o lateral Para o time do Nacional Olha só o que o zagueirão Ia fazendo Deu curta O Cere saiu Muito experiente Saiu sossegado Por falar em goleiro Galvão Espaço aberto para informação Informa aqui o advogado José Izar Que o Zete Foi suspenso por duas partidas Portanto não em frente O Nacional E em passando Do São Paulo Para outra fase Também não enfrentará O Criciúma Possível aniversário Do São Paulo Na outra quarta-feira Aí o Nacional Tenta o recuo Para o goleiro Alexandre O Zete Você vê que nós vamos Chegando aos 20 minutos Neste 1 a 0 Do São Paulo No primeiro tempo O Zete deu uma exagerada Ali nele Tomou uma pegada Do jogador Uruguai Mas aí chegou até A se ajeitar Pegou mais forte ainda E a agressão Eles tratam com rigor Na Libertadores Então o Zete Pega um gancho De dois jogos Aí o Cafu Aí o corte Lateral do Nacional Soca Capitão Lemos Sai pelo meio Na parte mais difícil Saraleg É quem tem o domínio Bota na frente Adilson acompanha Na marcação Ele puxa mais atrás Para o Lemos Vem Raí Está duro por trás O Atul Diz que não houve nada Raí domina Está de graça No Soca Mas se confunde Se complica inteiro O Gutierrez E o lateral do São Paulo O jogo fica meio confuso Meio complicado Pintado Antônio Carlos Aí para Ronaldo Homem do gol Um a zero Dá de sobra para o São Paulo Porque o empate Já basta Tentativa de lançamento Corte do Saldanha Olha assim a bola comprida Veio por baixo A cobertura precisa O Silva Mas o hábito paralisou Diz que não valia não Porque o lance é do São Paulo Você viu ali o 14 Mendes com a bola O Ivan para a cobrança do lateral Torcida tenta empurrar Passamos dos vinte Um a zero São Paulo O gol do Ronaldo Logo no comecinho Miller Acaba perdendo Sossego lá No Mendes E o recuo Para o goleiro Serê As primeiras vaias Da torcida O São Paulo saiu na frente Um a zero Ela sentiu assim Um certo sabor De goleada Ronaldo falha Antônio Carlos Vem na cobertura Pintado Balinha abriu por lá Elivelton tenta partir Balinha insiste O Atro deixa seguir Não marca nada O domínio ali foi do Monsec Este é o Silva Lançamento cumprido Corte feito A sobra de Deli Valdez Para a menho Soca vem no apoio Outra vez Deli Valdez Tem o Soca Bem aberto pela esquerda Já cabe até o cruzamento O Nacional vai se soltando São Paulo vai dando espaço Aí o Adilson No meio com palinha Com muita visão Faz abertura Para Ivan De primeira para Elivelton Esse é o jogo do São Paulo É assim que o São Paulo Sabe jogar Sobra do meio de Lemos Tem o Gutierrez ao lado Encarou a marcação Toca na frente Deu certo Saralegui mais na frente Deli Valdez Ele é perigoso Forçou Se jogou Não houve nada Elivelton No auxílio da defesa Faz o corte Aí o Ivan Outra vez Elivelton O Miller apontou Para ele fazer o toque curto Ele fez Tentativa de inversão De jogada na esquerda Para Cafu Não chegou São Paulo não joga bem não Dava a impressão De no gol Logo no início De que ia sobrar Estou notando um defeito Aqui Fundamental no São Paulo Está muito separado Para a linha do Miller Aliás o Miller Reclamou muito Nessa semana Desse divórcio Que acontece Entre o Palinha E ele Miller Diz o Miller Que o Palinha Fica inibido Quando joga ao seu lado Espero que o Palinha Se solte Como se soltou Em Montevideo Quando fez aquele lançamento Maravilhoso Para o Elivelton Fazer o gol da vitória Aí o Nacional Delivaldez Chegou o Lemos Toca na frente A enfiada de bola Para Delivaldez Ele fica pedindo a falta Outra vez Fantasiou O ato Paraguai Não foi na dele O Panamem O Reclama E o São Paulo Sai tocando 1 a 0 São Paulo O gol de Ronaldo Amanhã tem Cristiúma E Sporting Cristal Pintado A boa Enfiada de bola Para Raí Agora sim De frente Para o crime Palinha Correu ao seu lado Ele preferiu Toque com o Miller Prendeu demais Quando tenta o toque Toque errado Aí não é a dele Deu de graça No Cere Rede ao M Brasil E você O início De uma grande amizade Ronaldo chega Para o corte Por baixo Sobra do Mendes Olha o lançamento Antônio Cante O Carlos Faz o domínio tranquilo Sai olhando Para quem descolar O lançamento Enfiou para a mira Lá pela esquerda A bola correu demais A busca do poder A qualquer preço O magnata Novela de Manuel Carlos Em super produção internacional Estreia nesta segunda 15 para as 9 da noite Vamos chegando aos 25 minutos Desse primeiro tempo Aí você confere o tempo E vai conferir também o placar 1 para o São Paulo 0 para o Nacional De Montevideo É o gol de Ronaldo E a torcida do São Paulo Que dá um tempo Ela começou com todo o gás E agora ela dá um tempinho Aí O bom público Que vem ao Munumbi Ponte gostosa Após isso São Paulo jogou aqui Contra o São José Da Bolívia E fez 1 a 0 Parecia que ia fazer 2, 3, 4 E no final do jogo São José empatou E ganhou o único pontinho Dele na Libertadores O Tele está impaciente Tanto quanto A torcida do São Paulo E apareceu ali o Tele Sentando Ele levanta Sentando E está aí o Alexandre Com o domínio Aí a torcida Reclama um pouco Fala do Alexandre Para frente São Paulo Se botar um pouquinho De pressão E aplicação A balão E sobra no jogo Sobra, é verdade Tem talento para isso Mas eu não concordo Olha o primeiro Nacional Lá, Gavão Olha o Saraleg Buscou jogo pela direita Está sozinho isolado Não tem com quem jogar Tentou puxar o cruzamento O corte foi feito Ele queria A cobrança do escanteio O Aptro Diz que é só tiro de meta Para o São Paulo Apenas completando Eu não concordo Nem com a impaciência Do Tele Nem com a impaciência Da torcida do São Paulo Porque o Nacional Não é o São José O Nacional tem mais tradição Tem mais garra Eu acho que não convém facilitar O empate classifica o São Paulo Vencendo por 1 a 0 Tem que ir na boa mesmo Aí o Pintado Foi na boa E foi na raça Tocou na frente Balinha Deu para o Miller ali Para o Miller não reclamar mais dele Botou limpinha para o Miller O Miller é que se enrolou Olha esse capulio E o Mendes tem a cobrança De lateral para o time do Uruguai Deixa a movimentação Para Pinto Saldanha Monsec Outra vez Saldanha Mendes Tem o Silva ali do lado Monsec prefere lançar para frente Ronaldo saiu errado Não teve a noção exata Da queda da bola Passou por ela Lemos a risca de longe Alexandre Mergulha Para tentar evitar o escanteio Não conseguiu Ela escapuliu do goleiro Depois que pegou no zagueiro É escanteio A movimentação para o Nacional Lá na direita do seu ataque Lá vai o Garcia E você acompanha a repetição Como o Lemos bateu Ela desviou O Alexandre se esforçou Chegou a tocar Não conseguiu ficar com ela Caiu uma garoazinha Um pouco antes do jogo Grama úmida A bola escorrega um pouco E o Garcia vai para a cobrança Vai bater fechado Sinalizou que ia bater por cima Bateu por baixo Enganou até o time dele São Paulo tenta se segurar Ele velta uma ajuda Ronaldo bota para frente Palinha chega Vem raí O juiz mandou seguir O toque Denis Valdez Tive a impressão de impedimento Ele bota na frente Alexandre Conuí é caindo Ronaldo corta por baixo Pode dar bandeira o time no São Paulo Não Me deu até a impressão Do impedimento do Denis Valdez O bandeira estava na linha certa Correta Mandou seguir É novo escanteio O Nacional bota pressão Em cima do São Paulo Por aí não deu para ver Porque O replay mostra Quando a bola já chega Estou dizendo na hora Que ela partiu É quando o impedimento Tem que ser assinalado Por trás do gol Para você aí Já foi feita a cobrança Quando o Carlos Tirou de cabeça Lemus Olha o susto Em cima do Alexandre Capitão Do time do Nacional Bom jogador Número 5 Lemus Rede AM Brasil e você O início De uma grande amizade O início de uma grande amizade Esse replay Não faz o mundo De quem é É esse Esse replay Que eles governam O gol Tá botando o replay Com os replays E escanteio Não pode Aí o São Paulo Se ajeita O torcido Então faz a parte dela Agora tenta empurrar Tenta levar o São Paulo Para frente Aí o papel do torcedor É importante no jogo A linha tenta o toque A sobra é dele mesmo Cafu partiu Parte o lançamento Na frente Na boa Cafu Leva vantagem Olha o São Paulo A chance do segundo Demorou demais Mas quando cruzou Cruzou Mascado Cruzou Curto Soca Vamos ver se o São Paulo Se solta Se leva a perigo Porque é aquele negócio De intimidar um pouquinho Também né Não chega Não chega lá O Nacional Começa a gostar do jogo E se assanha Não tem que dar um susto No Nacional De vez em quando Lance ali pelo meio Monsec Bota na frente Ronaldo vai subir Ele e o Dele Valdez Quatro paralisa E marca a falta Na entrada do Panaminho Que joga no time uruguaio O número nove Dele Valdez Tocina começa a exigir Mais vigor Mais movimentação E velocidade Do time do São Paulo Paraguai Sinaliza para um lado Sinaliza para o outro Dá a impressão De que deu a falta Depois diz que não Diz que é só lateral Este é Gutierrez Tem que apertar um pouquinho Essa saída de bola Está dando espaço demais Aí Olha o Lemos Faz o lançamento Cafô é quem corta Garcia chegou Atrapalhou Tomou Pintado Recupere E lá atrás O goleiro Alexandre Em maio O melhor do cinema mundial Toda terça e sexta Somente filmes inéditos Para você Terça dia doze Warlock Um demônio Com Julian Sands Aí o detalhe Por baixo O nível do campo Para você O São Paulo Que vem chegando Faria partiu Esperou o lançamento O lançamento Que vem na direita Para o Cafô O bandeira Que você vê aí Esse é o senhor Emílio Gonçalves Marcou o impedimento Do Cafô Que vem voltando Que na minha opinião Não houve Precipitou-se o bandeirinha Mas o Raul Está mais perto de mim Agora quando ele recebe Ele já está na frente Mas na hora do lançamento Ele estava na mesma linha E mesma linha Não é mais o impedimento Mas o bandeira levantou Na hora do lançamento Serebo está para frente O Ivan vem lá Para subir Não acha Antônio Carlos Lá atrás Rasgou Tirou de qualquer maneira O jeito que a galera gosta Soca Tocou errado Raí Tem Elivelto lá pela esquerda Tem Miller pelo meio Tem Cafu Que vai passar nas costas Do próprio Raí Ele busca o jogo Pelo meio Ele recebe de volta Faz a enfiada de bola Tentativa do Elivelto Ele encontra o Saldanha Tenta puxar O cruzamento E nadar Elivelto É só partir para cima Do Saldanha Tenta a finta Chaca de um lado Tenta buscar no outro Melhor o Saldanha Elivelto ainda aperta O Ivan vem brigar Insiste no lance Não deu para o Miller E o último toque É do Miller Agora sim É só tiro de meta Para o time do São Paulo O Ivan está caído Lá no grande círculo Levou uma cotovelada Do jogador uruguaio Mais um jogador Do São Paulo caído O Antônio Carlos Vai chegando por ali Médico Fica sentindo realmente O jogador do São Paulo Rede ao M Brasil E você O início de uma grande amizade Antes os Correios Eram só para mandar Cartas e encomendas Agora eles são Banco de serviços Completo Informe-se Nas agências Dos Correios Correios Uma empresa que corresponde Aí o Ivan ficou sentindo Ali a boca A cotovelada que o Raul Pegou lá de baixo Está com a vista em dia O Raul O Ivan vai sair Para ser atendido Fora de campo Vai sair E o Tele Cada um que cai O Tele manda aquecer logo Está no aquecimento O Ronaldo Luiz Mas não deve entrar não Vai sair ali o Ivan Vai ser atendido Vai voltar ao campo Aí o jogador do São Paulo No aquecimento Seu Tele mandou logo Partir para o aquecimento Está não ter problema O Ivan está sendo atendido Está aí Dói um pouco Pega meio no nariz Meio na boca Mas se o Ronaldo Luiz entrasse O São Paulo ganharia Muito mais força Pelo lado esquerdo Ele, Ronaldo Luiz Que veio do América Mineiro E ele tem tantas virtudes ofensivas Que até já jogou Na ponta esquerda E o Ivan como já disse É quarto zagueiro E não lateral esquerdo É que depois da saída Com os problemas do Nelsinha Saído O Ronaldo Luiz Estava machucado Para o jogo lá em Montevidéu O Ivan jogou Jogou bem O time que está ganhando Não se mexe Ele não vai mexer, né? Deixou o Ivan O Ronaldo Luiz Está no banco Aí o Saldanha Na frente do Eliviotto Toca na frente Pintado já chega Dando o combate Chegou mordendo Beliscando por baixo O lance favorece O time do Nacional Hoje as emoções Para você De São Paulo E Nacional de Montevidéu São Paulo Buscando Arrancando a sua classificação Para as quartas de final Da Libertadores Amanhã Nove e meia Direto de Criciúma Criciúma Esporte em Cristal do Peru E o Criciúma Também leva a vantagem Do empate Porque soube vencer E vencer bonito A equipe Do Esporte em Cristal Lá em Lima No Estádio Nacional de Lima Saiu ganhando um a zero Tomou um gol de empate Aos 40 E soube aos 45 Conquistar a vitória É realmente Sem dúvida Uma grande revelação Do futebol brasileiro O Criciúma Primeiro pela conquista Da Copa do Brasil Que o classificou Para Libertadores E pela belíssima campanha Que vem fazendo Na Libertadores É verdade Eu queria realçar também A grande presença Do Jairo Lense Ponta esquerda De quem A cidade de São Paulo Já ficou fã O Palmeiras Que é esse jogador O São Paulo Que é esse jogador Trata-se de um ponta esquerda Maravilhoso Veloz Artilheiro E que bate muito bem Os cruzamentos de esquerda O que é raro hoje Em nossos dias É a cidade de São Paulo Não O Brasil inteiro Já ficou fã Do Jairo Lense E estava na hora Do Parreiro Olhar direitinho Para ele também Já olhou E já disse Que o nome dele Está na lista Da CBF Para uma possível Convocação breve Agora o São Paulo Já fez uma proposta Do Criciúma Por esse jogador Tá O São Paulo Não brinca não Mas vai ser difícil A cidade de Criciúma Aceitar a saída Do Jairo Lense Porque a cidade Está toda ela Com o time Todo o estado De Santa Catarina Com o time do Criciúma Realmente em grande fase Trabalho muito bonito Aí o Alexandre Bateu para frente Amanhã então As nove e meia Ao vivo para você Exclusivo na rede OM Criciúma e Sporting Cristal Olha o lançamento Para a área Tentativa de que a bola Chegasse a Miller Derivelton vem Bate nela Recupera para o São Paulo Ivan Busca jogo no meio Compintado Lemos vai na marcação Toca para o Palinha Bonito na frente E primeiro O São Paulo Vem chegando Até para bater O Seretava adiantado Você viu como Adilson chegou Ficou de frente Quando arriscou o chute Pegou mal na bola Ela subiu demais Aí é só Tiro de meta Para o time do Nacional Olha o replay Para você curtir Palinha deu o toque Deixou Adilson de frente Ele deu Foi três Deu três passos ainda Ajeitou Uma mais outra Tocou de novo Mais um toque Quando pegou Zagueiro Não tem nem cacuete De atacante Aí fica difícil Saralegui não domina Mas a sobra é do próprio Saralegui Daí para o Lemios Voltou a Saralegui Tem o Garcia Aberto pela esquerda Pede e recebe O apoio de Soca Saralegui Garcia Com Soca Outra vez Garcia Ele arriscou No cruzamento Pegou mal No pé Ela saiu direto O Alexandre Estava adiantado Vinha voltando Tomou um susto Acabou apenas Em tiro de meta Rede ao M Brasil E você É o início De uma grande amizade Entre jogar e investir Fique com os dois Poupoteca Nacional Por um lado Você investe Por outro Joga na sorte Eu pra assustar né Bate pra frente O Alexandre Balinha Sabe bastante Elivelton Dois na marcação No que tentou Sair do primeiro Já tomou a falta Na entrada Do Gutierrez Não precisou nem Chegar ao Saldanha Mas favorece ao São Paulo 1x0 São Paulo Gol de Ronaldo No princípio Do primeiro tempo No princípio Do jogo E só Mas já vamos Nos aproximando Dos 40 38 1x0 São Paulo Pintado 5 do São Paulo Aguardando o cruzamento Ele bate fechado Direto pro gol Serê saiu Sossegado Pra fazer a defesa O São Paulo Tem que entrar É mais tocado No futebol dele Ou parte no contra-ateca Ou então entra tocando Lá em Montevidal Se deu bem assim E lá perdeu 4, 5 gols É o toque de bola Entre o Raí Entre o Palinha Que realmente sabe muito E com a penetração Do Miller Agora só numa rápida Comparação entre Elivelton e Jairo Lenz Na minha opinião Galvão O Elivelton é mais habilidoso Mais driblador Mas Jairo Lenz é mais veloz Mais artilheiro E chuta mais Aí o Raí Puxou mais atrás Cafu Ronaldo Hoje eu quero fazer Uma colocação Pra Valone De postura tática Desse time do São Paulo Com a presença do Miller Em relação ao São Paulo Sem o Miller Com o Macedo jogando Pro trabalho desse Palinha Aí o Palinha Miller Mais atrás pintado Palinha na frente Sabe demais Abertura pra Cafu Lá vem cruzamento Por baixo Bem errado Fechou Palinha Fez o toque Que a tentativa Era de Raí Quando ele tentou Pra bater Fechou a marcação Com ele Lemos Bom jogador Aí pra Saraleg Também habilidoso Puxa mais atrás Garcia Lemos Bastou o lance Ali do Palinha Do Cafu Do Raí Pra levantar A torcida Antônio Carlos Com o Moral Deixa atrás Com o goleirão Alexandre Eu dizia o seguinte O Macedo quando joga Joga aqui pra direita O Enivelto na esquerda O Palinha Fica dono do espaço No centro E cresce no jogo O Miller Não joga Joga de centro avante Enfiado junto Do Enivelto E tumultua o espaço Ali de onde joga O Palinha O São Paulo Fica meio torto Olha eu concordo Plenamente com você Inclusive o Macedo Quando joga Cai pela direita E quando joga o Miller O Palinha Caia pela direita Foi disso que reclamou O Miller Ele acha que o Palinha Tem que jogar Mais no meio do ataque Ao lado dele Eu acho que é possível Fazer isso Desde que o Cafu Desça mais pro ataque E seja o verdadeiro ponta Que o Tele quer Porque o Miller Tem uma grande vantagem Sobre o Macedo Galvão A finalização Aí vem o Nacional Ronaldo Rota Moral Deixou a sola Da chuteira O jogador uruguaio O juiz marcou Mas é o que está acontecendo O Palinha está jogando Lá com o Miller Ele, o Miller e o Livel Não está dando certo Aí o Alexandre Para a cobrança Rede ao M Brasil E você O início de uma grande amizade Cerveja Antártica Simplesmente é melhor Aí o São Paulo De novo Finalzinho do primeiro tempo 1 a 0 São Paulo vai vencendo Garcia De longe Para ninguém Chegou o Alexandre Numa boa Na dele Seu encontro Com emoção Vai ter novo horário Manuela A partir desta segunda 15 para as 8 da noite Em São Paulo O Livelte abriu lá Na esquerda Esperando o passe O Ivan segurou Prendeu Gira para cá Gira para lá Toca no Livelte Adianta ele mais Monseca e sai Parte o cruzamento Sereia Olha a chance Por todo mundo O Palinha que toca Que bonito Ninguém para finalizar E passa Miller E passa Raí E o Palinha cruza E passa Raí E passa Miller E ninguém mete o pé Para fazer o segundo Do São Paulo Olha só Vem o cruzamento Passa o Miller Passa o Raí Vem o Palinha Cruza Passa o Raí Passa o Miller E ninguém para fazer o toque Para comemorar o segundo gol Do São Paulo Vou atrás do gol Para você curtir de novo Segura aí Raul Olha o Sereia Não acha nada O Miller por pouco O Raí por pouco Depois o Raí caído O Miller só olhou Teve muito perto Do gol São Paulo Muito próximo Do segundo gol Sereia Bota para frente Delivaldez Ronaldo Toma a conta dele Sossegado Delivaldez Delivaldez Fica pedindo a falta Os juízes que não houve O Nacional vem à luta Vem com o Saraleg Pintado no combate Aqui do pintado Ela saiu É lateral Para a equipe do Nacional Estamos chegando aos 42 Neste primeiro tempo Um para o São Paulo Zero para o Nacional Por enquanto Vai dando com sobra Para o São Paulo Garantir a sua classificação Porque o empate é bom E ele bota à frente Um a zero O gol do Ronaldo Aí tem o Nacional O ataque Tenta partir Com a bola dominada O Garcia A sobra é do Cafu Tem o Adilson ali Pelo meio Ajeita Faz o toque Na frente Delivalde Tenta partir Fica preso Na marcação Recuo para o goleiro Sereia Região M Brasil E você O início De uma grande amizade Torcida vai junto Aí Dizem que é Tricolor Tricolor Com coreografia E tudo Bom inversão Para a palinha Pela direita Deu Cafu Ele fez a proteção Chamou a marcação Para esperar o Cafu Passar Porque a marcação Foi duro Cafu Veio cheio de vontade Deu um tranco Ali no Garcia Jogou ele fora do campo O Uruguai não gostou E o Juiz também não É E o Palinha Também já tinha tentado Atingir o jogador Uruguai Acontece o seguinte Os Uruguai estão batendo Aqui a vontade É dois para um Um certo quanto bate E o São Paulo É o medo que eu tenho aqui São Paulo perder a cabeça Aí o Silva Minutos finais Do primeiro tempo Daqui a pouquinho O Gilberto Campos Vai nos mostrar de novo O gol do Ronaldo Os melhores momentos Deste primeiro tempo Que por enquanto Vai dando de sobra Para o São Paulo Arrancar a sua classificação E isso que é importante Mas tem que tomar cuidado Antônio Carlos Aí não é lugar de brincar O Moral deixou com o Cafu A Dilson De novo o Cafu Tem o Antônio Carlos Mais atrás E ele tem o goleirão Alexandre ainda mais atrás Vai preferir sair tocando 44 O recuo para o Antônio Carlos Faz abertura pela lateral E vai quem domina O Nacional Espera a guarda na marcação Raí tenta organizar Faz a finta Em cima do Delivaldez Abre bem pela esquerda E aí o corte feito O Rede é o M Brasil e você O início de uma grande amizade Finalzinho do primeiro tempo O Nacional corta mais uma Saraleg Não é uma grande exibição Mas está de bom tamanho Para a classificação Né Valônio É um lançamento Para o Delivaldez Mas o Antônio Carlos Já está por ali Exatamente Eu acho que o São Paulo Está vencendo sem luxo Sem brilho Mas com justiça E com muita inteligência Se você analisar A telespectadora amigo Você vai ver que o São Paulo Em uma semana Enfrentou o Nacional Em Montevidéu O poderoso Vasco Domingo aqui Em São Paulo E agora de novo Esse perigoso Nacional Então é preciso vencer Então é preciso vencer Ou no mínimo empatar É preciso garantir a classificação E nesse aspecto São Paulo está conseguindo Com sobras Aí o final do primeiro tempo O apita o senhor Juan Francisco Escobar Um para o São Paulo Zero para a equipe do Nacional De Montevidéu Entrar no lugar Do Garcia 45 minutos Roberto Avalone Para o São Paulo Você acha que ele deve continuar assim Jogando com cautela Jogando pelo resultado Jogando pelo regulamento Eu se fosse o Tele Manteria o São Paulo Exatamente assim Jogando na boa Jogando com cautela Jogando no contra-ataque Porque O que vale para o São Paulo É a classificação É a perspectiva De enfrentar novamente O Criciúma E quanto ao Gonzales Esse jogador Que acaba de entrar no Nacional É um argentino E que no último jogo Do Nacional Pelo Campeonato Uruguaio Marcou dois gols Aí portanto A informação Análise O comentário De Roberto Avalone E o Tele Sabe muito bem O que é regulamento Porque ele sentiu Na carne direitinho Isso né Há dez anos atrás O Brasil Naquele jogo Do Sarriá Três vezes Esteve classificado No jogo com a Itália Com regulamento A seu favor No 0x0 No 1x1 No 2x2 Fiz 2x2 Partiu para cima Tomou um terceiro Paulo Rossi E o Brasil acabou Ficando fora da Copa Então o Tele Sabe direitinho Que é essa história De regulamento E tem comprovado isso Ganhou os últimos campeonatos Com empates Em cima do regulamento Exatamente Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Tudo em cima Do regulamento Perfeito Galvão Eu acho que houve Uma reciclagem Na filosofia Desse mestre Chamar o Tele Santana E para aqueles Que gostam de data Essa triste Lembrança Triste derrota Para a Itália Aconteceu no dia 5 de julho De 82 No estádio Sarriá Em Barcelona É depois você está devendo Para nós Uma data alegre Que você já deu duas de tristeza Hoje uma de 50 Outra de 82 Está em dívida Está devendo uma data alegre Aí a tentativa do Nacional Ronaldo chega por baixo Ronaldo chega por baixo Para fazer o corte Vai na bola Vai nas pernas Do jogador uruguaio Atro paraguaio Juan Francisco Escobar Marca a falta A galera não gosta Mete bronca E o lance favorece O time do Nacional E o Ronaldão está voltando Aí está aí a torcida Está nada 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 Satisfeita com o paraguaio E o Juan Francisco Escobar É uma simpatia O pessoal da Federação Paulista Proibindo os fotógrafos De trabalharem aqui no campo Ele diz que pode trabalhar sim Atrás da linha Está certo Aí vem lance na área do São Paulo Corte feito E parte o São Paulo No contra-ataque Parte na boa Palinha toca Recebe o lance Busca a inversão Da jogada aqui pela esquerda O Miller Vai para cima na marcação Adianta demais Um pouco sem ritmo O Miller ficou muito tempo fora Voltou no último jogo Está meio sem Sem pegada Pintado Inicia a jogada Lá pela direita São Paulo vai tocando Chega o Silva Na cobertura Gira o corpo E faz o recuo Pro goleirão Serê Primeiros movimentos No segundo tempo Um para o São Paulo Zero Pro Nacional Amanhã tem Criciúma E Sporting Cristal Jogador do São Paulo Aí No aquecimento Me dá a impressão De ser exatamente O Ronaldo Luiz Que já esteve No aquecimento No primeiro tempo É ele mesmo Lemos Bota para frente Ronaldo sai Não acha nada Deli Valdez Estou falando aqui Panameño para mim É bom de basquete Tem cada um bom Porque joga na seleção do Panamá Joga na NBA Basquete profissional americano Agora de centroavante Nunca vi Corte ali É feito Pintado Fica reclamando Chegou com muita vontade Não teve domínio A bola escapuliu O lateral é para o Nacional Exatamente no meio campo Com o Saldanha Aí o Deli Valdez Ronaldo Atropelou o Deli Valdez Literalmente Fica no chão o Panamé O Nacional não quer nem esperar a recuperação Tem pressa Saraleg arriscou Jogou muito Mas muito Longe do gol do Alexandre Rede OM Brasil e você O início de uma grande amizade Antes os Correios eram só para mandar cartas e encomendas Agora eles são um banco de serviços completo Informe-se nas agências dos Correios Correios Uma empresa que corresponde Vamos chegar aos 4 minutos deste segundo tempo Um para o São Paulo O de Ronaldo Zero para o Nacional de Montevideo Música desafios Música desafios e muito astral Tim Hall comanda Blue Team Agora em novo dia e horário nesta segunda Nove e quarenta e cinco da noite Logo após a estreia de O Magnata Está bem o São Paulo Aí O Tierres fica na marcação Ele domina de novo Tenta o lançamento mais à frente São Paulo insiste na jogada lá pela direita Cafu Vem mais atrás Aí busca o trabalho de ponto Soca estava por lá O toque foi do Uruguaio O Raí fica reclamando do Bonifácio Nunes E aí é só lateral para o time Uruguaio Então sai jogando pelo meio Saraleg E o recuo para o goleiro Sere Aí o carequinha Sere vai bater para frente Não tem a menor pinta de goleiro né Baixinho, meio gordinho, careco Mas é bom de bola Confira aí que nós vamos passando dos cinco minutos Neste segundo tempo O recuo Jogadores do Nacional pediram o toque do jogador do São Paulo O Abtro mandou seguir Cafu tem o domínio Raí abriu por lá Palinha se mexe mais à frente Aí faz a finta Cafu parte Ele faz outra finta bonita em cima de Gutiérrez Daí para o Palinha Tenta o toque ligeirinho Adilson dá sequência Cafu Recebe de volta Descola o cruzamento Ainda a chance de Cafu Chegou batendo Chegou batendo marcado Chegou batendo prensado Na bola que escapuliu Pintou o corte do Uruguai Escanteio para o São Paulo Lá na direita do seu ataque Ele vê o tom vai para lá E você vai curtindo o replay O Adilson cruza O zagueiro Se atrapalha O Cafu chega Bate Ela toca no Monsec E por trás do gol Para você curtir de novo E aí o gol O gol No São Paulo Antônio Carlos Aí no cruzamento O segundo gol do São Paulo Vem a bola lá da esquerda O Antônio Carlos Vai subir O zagueiro se atrapalha Ele aproveita Dentro da pequena área Mete o pé nela Faz o segundo gol do São Paulo No início do segundo tempo Um de Ronaldo No princípio do segundo tempo Outro de Antônio Carlos No início Neste segundo tempo A gente pede até desculpas aqui Porque a A TV Cultura Está fazendo o replay Por trás do gol Já tinha até avisado Dois replays Escanteio Não existe no livrinho E está aí O gol Do São Paulo Segundo gol Antônio Carlos Um de Ronaldo No início do primeiro tempo Outro De Antônio Carlos Os dois zagueiros Do São Paulo São Paulo 2 a 0 E agora sim A Valone Mais do que nunca Perto Próximo da classificação Porque o time do Nacional Teria que fazer Três gols Nessa altura Para tentar Levar para uma decisão Na cobrança de pênalti E se sair Para tentar fazer três Vai tomar mais Vai tomar quatro Aliás Eu diria Que era um zebra Uma grande zebra A classificação Já está garantida Diria também Que se reafirma A cada jogo A cada partida A exuberante forma Do Antônio Carlos Perfeito Ao defender as boas E um atacante Perigosíssimo Lembrando cada vez mais O nosso Luiz Pereira E daqui a pouquinho Galvão Eu lembrei De uma data alegre Que vai coincidir Com a data do jogo São Paulo e Criciúma Tenho certeza Que vai acontecer Na próxima quarta-feira Você me cobre por favor Está certo Está certo Aí o Saldanha Vai fazer o movimento Dois a zero São Paulo Em cima do Nacional Outro de Ronaldo Outro de Antônio Carlos Miller vem para o lance Monsec fica na marcação Primeiro Gutierrez A sobra de Pinto Saldanha Faz o lançamento Saraleg Deixou chegar para o Gonçalves Briga Saraleg Vem Ronaldo Bate no Saraleg Sai Alexandre E faz a defesa Dois a zero São Paulo Folgado na frente Saiu Alexandre Homem bola para a frente Monsec é quem faz o corte E houve a falta realmente Do Miller Em cima do Monsec Rede é o M Brasil E você O início de uma grande amizade Coloque a sorte Para jogar do seu lado Palpoteca Nacional Por um lado você investe Por outro Joga na sorte Olha aquele cabeça ali Do Ivan Pintado Batinela Não chega para o Elivelto Ele vai Se recupera Em cima do Saraleg Parte com a bola dominada Olha que o São Paulo Vai ter que ter um pouquinho De cabeça Porque agora sim Viu Raul Você estava falando Os Uruguai vão abrir E mostrar as ferramentas Viu Vão abrir a caixa E mostrar as ferramentas Que isso é tradicional Do futebol uruguai Eles sentem a desclassificação E é difícil Que eles consigam se controlar Agora que o São Paulo Vai ter que ter cabeça É, isso aí é pule de 10 Como diria o Hernani Pires Ferreira Pule de 10 Eles vão bater mesmo Aí vem o Nacional Monsales Ele é ligeiro Esperto Bateu Alexandre Olhou Ela passou Apenas tiro de meta Para o time do São Paulo Vai solto na frente 2 a 0 Fala Brasil O mais moderno E completo jornal Da TV brasileira Fala Brasil A partir desta segunda Em novo horário 15 para as 7 da noite Você viu aí o replay A tentativa Do jogador argentino Que joga neste time Uruguaio do Nacional Nós vamos passando Dos 10 minutos Do segundo tempo 2 a 0 O tricolor Campeão paulista E campeão brasileiro É uma noite alegre Galvão Deixa eu lembrar Rapidinho Dessa data alegre É que dia 13 de maio Provavelmente Vão se enfrentar Criciúme e São Paulo E o Jairo Leise Pela esquerda Me lembra demais Um jogador Que embora atuasse Pela direita Tinha o mesmo vigor físico E velocidade Julinho Botelho E no dia 13 de maio De 59 Julinho Botelho Desmontou a Inglaterra Com 2 a 0 Um gol de Julinho E um gol de Henrique Frant E calou o Maracanã Que vaiava a escalação Do Julinho Porque queria o Garrincha E o Julinho Jogou uma barbaridade Entrou vaiado E saiu aplaudido Também ficava difícil Sem Julinho e Garrincha Era difícil escalar Aí o Gonzalez Tenta partir pela direita Pinta a falta do Ronaldo O jogador Do São Paulo Fica ali no chão O Arthur conversa com ele Ajuda o Ronaldão A se erguer E o Nacional Vai ter cobrança de falta Para jogar a bola Na área do São Paulo Foi um soco do Ronaldo No Gonzalez Soco mesmo Aí o Alexandre Lemos é quem vai Para a cobrança Capitão Do time uruguaio São Paulo se fecha Lá atrás Ele faz o lançamento Sai Alexandre Tem que sair em alguma De vez em quando Vai nela Só para constar né Toca de cabeça do uruguaio Outra vez é só tiro de meta Região M Brasil O Brasil e você O início de uma grande amizade Cerveja Antártica Simplesmente a melhor Aí a repetição do Leste Para você A mim agora Eu fui meio maldoso Com o Alexandre Não dá para ele sair não Bate para frente O Alexandre Aí vai nela Melhor Raí Do que o Gutierrez Mas a sobra É do Soca E aí o goleiro Serê 2 a 0 São Paulo Ronaldo e Antônio Carlos E aliás eles tem feito gols hein O Antônio Carlos Dois jogos seguidos Já que deixa o dele É mais uma grande opção Para o time do Telê né As cobranças de escanteio São Paulo é terrível E eu diria que é uma característica do Telê Santana Que quando foi campeão gaúcho pelo Grêmio Conseguiu fazer de dois zagueiros Os seus artilheiros O lateral direito Eurico Que era do Palmeiras Onde não fazia gol algum E o zagueiro central uruguaio Antieta É mais de cobrança de escanteio Quando ele dirigiu o Palmeiras Também tinha uma jogada ensaiada de escanteio Com o Jorginho Que também dava certo E antes Galvão Com o Baroninho Também quando o Atlético foi campeão Tinha jogada com o Daíro O Telê sempre armou bem essas jogadas Aí o toque atrás do Ivan Ronaldo E mais atrás o goleirão Alexandre Dois a zero São Paulo Agora sim o São Paulo Bota calma Bota a ordem Toca a bola Vai administrando a vantagem de dois a zero Está muito próximo já das quartas de final Nesta Copa Libertadores de América Olha o recuo Meio que no sufoco o Serepega E o Cresciuma amanhã Tem tudo também para conquistar a outra vaga Para também passar para as quartas de final E se por um lado Podemos encarar como pecado Os brasileiros terem que se enfrentar na quarta de final Tem um aspecto positivo também Porque já teríamos garantido a presença De um brasileiro na semifinal Da Copa Libertadores de América E aí É esquentar o pé e partir Atrás do título Ou com o São Paulo Ou com o Cresciuma Aí o Palinha Falta nele por trás O juizão não deu Lemos Pintado fica na marcação Vamos nos aproximando dos 15 minutos do segundo tempo Dois a zero São Paulo Mesmo sem dar um grande espetáculo Vai impondo a sua melhor categoria Saraleg não deu para ele pintado Que é um ladrão de bola incansável Ali fez o corte Lemos Jogou de um lado do Elivel Pegou do outro O Ivan chegou Mas levantou o Saraleg Deixou a sola da chuteira E arrepiou o Saraleg Não Lemos arrepiou o jogador uruguaio Alimentação no banco de reservas do São Paulo Aí você vê o detalhe Aí você vê o detalhe Eles ficam assistindo Veja só A transmissão da rede OM ali Eles estão ali no banco Tem a televisão Ficam assistindo Televelar Ver replay Ver tudo que tem direito É a estrutura Do São Paulo Futebol Clube É um luxo só Está lá o Alexandre preocupado ali no gol A cobrança para o Soca Que bate de perna esquerda Garotão Alexandre 20 anos tendo a responsabilidade De jogar aí no time do São Paulo Parte o Soca Alexandre bonito Firme Seguro no centro do gol Rede OM Brasil e você O início de uma grande amizade Você viu ali a defesa firme do Alexandre O São Paulo já parte Ele volta o bota na frente Está difícil o cruzamento Mesmo assim ele esperto Jogou nas pernas do Uruguai E conseguiu arrancar o escanteio para o São Paulo E se é escanteio para o São Paulo Já vem desespero para o time do Nacional Antônio Carlos vai para a área Dessa vez quem vai é o Ivan E o Ronaldo fica Eles fazem até o revezamento Ainda teria o Adilson São quatro zagueiros de área O Ivan que é zagueiro joga na esquerda O Adilson que é zagueiro joga no meio campo E mais o Antônio Carlos E o Ronaldo está aí Mestre Telê Olha a cobrança Fechado Foi lá Tomou um susto Deu um soco na bola E você deu um novo escanteio Tem nova cobrança Está aí o Palinha Na esquerda ele bate de pé direito Para bater fechado Cobrança no primeiro Pau Toque para trás Vem Saraleg O São Paulo insiste Cafu foi quem tocou Guterres tirou Pintado Chega rasgando Rompendo bem Salbanha Faz boa abertura para Gonzales Toca pelo meio Saraleg Ele tem espaço Saiu bem Boa Dilson Aí para o Nivelto O goleiro está lá fora do gol Completamente Ele prefere fazer a inversão Tentativa do toque Na ultrapassagem de Cafu Cortou o Soca Miller Está devendo o Miller Tem que arrumar Fazer alguma Até o fim do jogo Que ele está devendo Está devendo sim Mas como você lembrou Ele ficou 29 dias parado Está sem ritmo Aí o Gonzales Volta para frente O São Paulo se segura Sai na marcação Quem tem o domínio é o Mendes Pintado não dá o menor espaço Guterres toca pelo meio O zagueirão Silva tenta subir Se arrisca e abre um pouco mais aqui atrás Então o São Paulo vai tentar partir na velocidade Ele vê o toque faz bom toque no meio Para Raio O incansável é o Cafu Já parte lá pela direita Já recebe e já vai com ela O Raio vai abrir para curtir uma de ponteiro Lá vem cruzamento Veio por baixo A tentativa de pariu Recubra o goleiro Serê Aí o Nacional sai jogando de novo Saraleg Você vê que o Nacional perde 2x0 Sabe que tem que ganhar de 3 Teria que fazer 3 gols Mas não se expõe não Não vai inteiro não Não parte aí para o alto sacrifício não Para buscar o próprio suicídio Porque se for mais ousado Ele vai buscar a humilhação Que aí seria realmente goleado Agora eu estou torcendo para entrar realmente o Ronaldo Luiz E aí o São Paulo ganharia mais força pela esquerda Porque está já um pouco manjado o jogo pela direita E olha o São Paulo pela direita de novo A tentativa do Raio começa a ficar um pouco mais lá pela direita Olha como ele se esforça Vai por baixo de uma jogada típica dele O jogador domina Pensa que está com a vida fácil Ele vem de carrinho por baixo para atirar Vai mexer o técnico Roberto Fleitas Fazer a sua segunda alteração Raul Vai entrar o Borges daqui Me parece que é o Borges que vai entrar E o Ronaldo Luiz está se aquecendo pela terceira vez Se ele vai entrar ou não Só o Tele sabe Agora é a terceira vez que ele sai do banco para se aquecer Aí o Ronaldo Luiz no aquecimento E o Borges jogou também Na partida lá de Montevidéu Espertinho, ligeiro, número 10 Jogador habilidoso Foi um dos sacados do time pelo Roberto Fleitas E tome aquecimento Do Ronaldo Luiz Vai ficar em forma Contrabandidos Meias palavras não bastam Vou até falar devagar Nesta segunda estreia Cadeia Nacional Com Luiz Carlos Alborgetti Cadeia Nacional Nesta segunda Seis e quinze da tarde O Dele Valdez tentado O São Paulo já sai Aí faz o toque Antônio Carlos Para o Miller Bota bem na frente Para o palinho O zagueiro se atrapalha A sobra ainda é do Miller Adianta demais Tenta limpar o lance Duas vezes o Silva fez o corte Uma em cima do palinho E outra em cima do Miller Mendes Abertura Gonzales Elivelton fica ali na paquera Pintado já toma conta Deixa com o Ronaldo Que vai deixar com o Alexandre Rede ou M Brasil e você O início de uma grande amizade Lá vem São Paulo pela direita Quando nós passamos dos 20 minutos Deste segundo tempo 2 a 0 São Paulo Cafu Cisca dali Brinca pra cá Roda de lá De cá Vai tomar a pancada Também não se faz isso Na frente de Uruguai Ganhando o jogo De 2 a 0 não Esse desaforo Eles não levam pra casa Mesmo A galera gostou Gosta do espetáculo 2 a 0 Grita o nome do Cafu Tudo é festa Tem mais São Paulo E a meia hora Que o Borges Está querendo entrar O atorreserva sinaliza O juiz não viu Agora vê E quem sai é o número 5 Lemos Para a entrada do número 10 Borges É o Roberto Fleitas O técnico se irritou Saiu do banco Pra sinalizar Que há muito tempo Ele está querendo o Borges Então saiu o Lemos Pra entrada de Borges Pra tentar deixar o time Mais ofensivo O técnico Roberto Fleitas E aí é que ele pode Se machucar na parada Aí ó Vai entrar O Ronaldo Luiz Depois de 3 vezes Partir pro aquecimento Daqui a pouco O Ronaldo Luiz No time do São Paulo E o Borges entrou Trazendo água Pra equipe do Nacional Muita água Aí o apoio do Ivan Que deve sair Pra dar entrada Pro Ronaldo Luiz Saraleg Todo mundo briga pela bola O Miller chega Com muita vontade O último toque foi dele O lateral É pra equipe do Nacional Amanhã 9 e meia da noite Direto de Criciúma Pra você O São Paulo vai aqui Garantindo a sua vaga Nas quartas de final O Criciúma Tem uma parada difícil Amanhã Se bem que leva vantagem Do empate Jogando contra o Sporting De Cristal Sporting de Cristal Na cidade de Lima No Peru Criciúma Miller 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 Tenta jogada pelo meio Chegou palinha Deixou passar Deixou passar Ficou no Raí Daí pro Miller A tentativa do Cafu Que pegou mal na bola Ele vai tirar o Ronaldão Sai Ronaldo Sai Ronaldo Número 4 Tranquilo Sossegado Deu sequência Aí o Elivelton Sai do primeiro Tenta sair do segundo O Juiz já dava falta Na entrada do Gutierrez Em cima do Elivelton É mais atrás É aí ó Onde tá o senhor Juan Francisco Escobar Pintado Raí A Dilson vem no apoio Cafu já partiu Parte sempre É uma saúde Vai tentar jogar Da linha de fundo Soca Deu duro por baixo Fez o corte O lateral vai do São Paulo Lá na esquerda Do seu ataque O Soca quer a cobrança O Bandeira tá dizendo Que o lance é do São Paulo Cafu vai receber de volta Muito próxima linha Faz a finta Obstrução O Bandeira apontava Sinalizando pro Juiz Que houve a obstrução Do jogador uruguaio Em cima do Cafu Soca Permitiu A passagem do Cafu O Juiz vai lá conversar Com o Bonifácio Nunes Exatamente aí Ele vai dar o lance Que favorece o São Paulo A torcida grita o nome do Cafu Raí Palinha Miller e Elivelton Aguarda o cruzamento O Antônio Carlos Vai chegando Como quem não quer nada Olha ele ali Andando na entrada da área Meio devagar Vai partir Recebe a marcação do Mendes A cobrança vem lá da direita Antônio Carlos partiu Parte o cruzamento Serê Tocou fraquinho Elivelton Elivelton Não deu pra ele Gutierrez Tirou antes Aí a tentativa do Delivaldez Passamos dos 25 minutos Botou vantagem Seguiu Delivaldez Fugiu da falta Toque por baixo Na hora do corte Não houve nada Estreia Estreia Descantei Uma pela esquerda Outra pela direita Essa vem pela esquerda Tome cruzamento Serê subiu É dele Passamos aí Nos 25 minutos Daqui a pouco o Avalone Nos fala como ele está Sentindo o time do São Paulo É pressão que domina Como quer né Avalone Lá vem São Paulo Tranquilamente né Galvão Agora usando espaço Pela esquerda Como agora E pela direita Com o Cafu Que consegue ser Lateral e ponta Ao mesmo tempo Eu apenas torço Para que o jogo Não dê violência Porque a história De Brasil e Uruguai Ou de confronto Brasileiros e Uruguaios A história registra Grandes cenas de violência Por exemplo Galvão Você se lembra bem 59 Que daqui a pouquinho Contra o sul-americano De 59 Olha o São Paulo primeiro E aí o recuo E o Serê batendo para frente Com direito a tesoura voadora E tudo não? Com direito a tesoura voadora De mais um personagem Que se tornou inesquecível Paulinho Valentim Que marcou os três gols Do Brasil Contra o Uruguai 3 a 1 O Uruguai vencia por 1 a 0 O Almir Pernambuquinho Falecido Ex-Santos Ex-Flamengo Ex-Vasco Quebrou a cabeça Do William Martínez Foi expulso Entrou o mineiro Paulinho Valentim Amigo do Afonso Maurício Marcou os três gols E a seleção brasileira Ganhou no tapa e na bola E nos gols 3 a 1 do Uruguai Aí o Antônio Carlos Faz o corte As histórias do futebol De Roberto Avalone Parte o São Paulo Lá pela direita Palinha Raí vinha pelo meio Ele tenta a jogada Mais a frente O corte é feito O lateral É do São Paulo Ainda no ataque 2 a 0 São Paulo Com sobras Com tranquilidade Com mais futebol O São Paulo Vai se classificando Para as quartas De final Da Copa Libertadores De América Junto com o Criciúma Passou pelos bolivianos Agora vai passando Pelos uruguaios E tem tudo Para pegar o Criciúma De novo Nas quartas de final Porque o Criciúma Amanhã leva vantagem Do empate E você vai curtir No AOM Olha o cruzamento Serê não sai O corte é feito Por Monsec Saraleg Daí para Adeli Valdez Dentro de novo Saraleg Pintado Que corta todas Corta mais uma Antônio Carlos Recebe por ali Deixa de lado Pintado Daí o Ivan Que começou De lateral esquerdo E está jogando De zagueiro de área Outra vez O Antônio Carlos O São Paulo Administra A vantagem É muito grande O Nacional Teria que fazer Três gols Para levar a decisão Para uma cobrança De pênaltis E deixa atrás Para o Alexandre Rede ao M Brasil E você O início De uma grande amizade Antes os Correios Eram só para mandar Cartas e encomendas Agora eles são Um banco de serviços Completo Informe-se Nas agências Dos Correios Correios Uma empresa Que corresponde E tome São Paulo No ataque Olha o cruzamento O Miller passou Chega o Ivelto Ainda a chance Do gol O corte é feito Aí já houve a falta Cafu Vai pedir desculpas Lá para o Soca Porque ele chegou Realmente atingindo O zagueiro Uruguai Mas o São Paulo Teve outra vez A chance De mais um gol Olha só no replay Quer ver? Olha lá Afu tira o cruzamento O Miller vai O Ivelto chega Bate cruzado Depois o corte E a falta Finalmente Do Cafu São Paulo se fecha Bem ali pelo meio Gutiérrez tenta o toque Que saúde do Cafu Para mim Galvão O melhor homem em campo Hoje é o Cafu Eu teria Dois destaques especiais Um deles é o Cafu E o outro Antônio Carlos Mas o Cafu Hoje esbanja Vitalidade Esbanja vigor físico Ele consegue ser Repito Ao mesmo tempo Lateral e ponto Confira aí Que nós vamos passando Dos 30 minutos 15 minutos Separando o São Paulo Da classificação Para as quartas De final É o futebol brasileiro Que vai muito bem Obrigado Junto com a Rede OM Brasil Na Copa Libertadores De América De 1992 O São Paulo Praticamente já está Nas quartas De final E leva a maior fé No Criciúma amanhã Contra o Sporting Cristal Lombardi Júlio Milho Olineto Raul Quadros Vão trazer pra você Com exclusividade Na OM Todas as emoções De Criciúma E Sporting Cristal E o Soélio Se aquecendo Atrás do banco Do Tele Santana Soélio no aquecimento Mestre Tele vai mexendo Daqui a pouco Lá vem o São Paulo Tocando bonito Raia enfiada de bola Palinha Ela correu demais Serê saiu e pegou É o jogador do São Paulo No aquecimento E o goleirão Serê Batendo pra frente 2 a 0 São Paulo Um de Ronaldo Outro de Antônio Carlos Saraleg E o Alexandre É quem sai Pra fazer a defesa Se o Miller Fizer um golzinho Hoje aqui Será o centésimo gol Dele com a camisa Do São Paulo Vamos torcer né Aí torcedor Você Que vai vendo A festa Da torcida do São Paulo Você amigo antigo Que vai curtindo Aí esta nova amizade Um enorme Carinhoso Abraço pra você Tá nos acompanhando Dando a maior força O seu carinho O prestígio Da sua audiência Neste início De caminhada Neste início De trabalho Nessa nova amizade Eu já Medo de dizer Se bem que Futebol é futebol né Mas Para as quartas De final da Copa Libertadores de América Por enquanto Vai com sobras O São Paulo 2 a 0 E tem caixa pra mais Aí Basta se aplicar Um pouquinho Gonzales Saraleg Mais o corte Borges São Paulo se fecha Toma o espaço Joga de forma séria Joga pelo regulamento Tem agora vantagem De 3 gols Até uma situação De igualdade O que fez lá Os 2 a 0 aqui Porque o Nacional Teria que partir Pra 3 gols Pra levar o jogo Pra uma decisão Por pênaltis Quem estava caído Está sentindo o pé direito É o Adilson número 13 O Soelho vai entrar E pode ser até No lugar do Adilson Se assim quiser o Tele Olha o toque de cabeça O Miller na frente Atrás do centésimo gol Com a camisa do São Paulo Está ali você viu O Adilson mancando E sentindo Deli Valdez Cisca daqui Cisca de lá Não ganha nenhuma Perde mais uma Então lá vem São Paulo Pode ser bom Contra-ataque Palinha que finta bonita De jogo Chebra-lhes da saudade Partiu com ela dominada Tanta tabela com o Miller Daí pra ele Velto Bota na frente Ainda tem espaço E tem oportunidade O São Paulo Fica de muito longe O Ronaldo Luiz Muito tímido no apoio Agora ele chega Dá bater para bater Pro gol Ele vai tentar Tabela com o Palinho O corte é feito O Nacional tenta partir Tenta puxar o time A frente O Mendes Daí pro Borges Pintado já está por ali Mendes recebe de volta Tenta espaço Em cima de Antônio Carlos Faz bom Toque no meio Pra Saraleg Não teve domínio Adiantou demais Aí o Elivelton Cafu Tem espaço Pra puxar o time A frente Tem o Palinha Do seu lado O Raiz se metendo Mais a frente Primeiro Palinha Tenta enfiada Pra Elivelton Saldanha Quem faz o corte De cabeça E aí Saraleg Daqui a pouco Nós vamos chegar A marca dos 35 minutos Deste segundo tempo Você vai curtindo Junto com a gente Dois para o São Paulo O zero Pro Nacional De Montevideo É de OM Brasil Exclusiva Libertadores de América Ao Vivo Pra você Vamos aos 35 Amanhã 9h30 da noite Criciúme Esporte em Cristal Bonita finta Do Gutierrez Arris Cone Perna esquerda Alexandre Eloy Ela passou Rede OM Brasil E você O início De uma grande amizade Cerveja Antártica Simplesmente A melhor Aí o Suelio Pronto pra entrar Galvão Quanto ao Suelio Enquanto ele jogava No Matsubara Do Paraná E no futebol mexicano Era um jogador ofensivo No São Paulo Dedicou-se mais A marcação Se o Ivan Tiver realmente Ele saia Se eu fosse Terlei Eu recuaria O pintado Pra quarta zaga E o Suelio Entraria no meio Do campo Aí enfiada De bola Pro Delivaldez Estica a perna Antônio Carlos E faz o recuo Pra Alexandre Dez minutos Dos finais Depois do jogo O Gilberto Campos O Gilberto Campos Vai mostrar pra você De novo Os gols Do São Paulo Por enquanto Dois Um do Ronaldo Outro de Antônio Carlos Quem sabe Não pinta aí O centésimo Do Miller Falta por trás Na entrada O juiz diz que não Diz que a entrada Do Monsec Valeu Que foi na bola Olha o pintado Ele e o pequenino Borges Saraleg Aí o Monsec Zagueiro que se arrisca A frente Faz o lançamento Antônio Carlos Toca a cabeça Tira Ivan Cafu O toque rápido Balinha insiste Bate pra frente Monsec Ajeita no peito O time do Nacional É valente Como qualquer time Uruguaio Perde por 2 a 0 Ainda vai pra cima Delivaldez Borges Tenta a finta Ele é ligeiro É esperto Puxou daqui pra lá Fez o corte Ivan chegou Tirou Elivelton Bota no chão Ameaçou recuar Pro Alexandre Gira bonito E faz Ótimo lançamento Pro Cafu Ótimo lançamento Pro Cafu Raí vai abrir Pela direita Primeiro palinha Tentou com o Miller Monsec tira Insiste o São Paulo Ronaldo Luiz Vai tocando a bola Raí vem buscar Aí atrás o Ivan Gira a bola No seu próprio campo O time do São Paulo E o recuo Pro goleiro Alexandre Rede O M Brasil E você O início De uma grande Amizade Ali o Soca Fazendo o trabalho E o recuo Pro goleiro Seré Em maio O melhor do cinema mundial Toda terça e sexta Somente filmes inéditos Terça Dia 12 Anote aí Terça dia 12 Warlock O demônio Com o Dylan Sands Imperimento marcado Não vale nada Ergueu a bandeira O senhor Bonifácio Lunes Torcida reclamou E o Sueli vai entrar Vamos ver quem sai No time do São Paulo Vai sair realmente O Adilson Tá sentindo a perna O Raul Quadro Já tinha informado De que ele Tá puxando ali A perna direita Aí o Adilson Que achou um lugar De zagueiro Virou meio campo Virou cabeça de área Deu firmeza Ao meio campo Do São Paulo E achou um lugar No time Mas ele é um cabeça de área Mandrake É um cabeça de área Para enganar Porque na verdade Ele dá o primeiro combate Aí recua para a zaga central Para as arrancadas Do Cafu E do Antônio Carlos Realmente agora Eu recuaria o pintado E colocaria o Sueli No meio campo Ele e o Sueli Que repito Em outros tempos Já foi até artilheiro Aí o Borges Saralegui É, mas para que o solista Chegue e execute aí Uma Sinfonia de Beethoven Alguém tem que botar o piano Tem que carregar para ele, né Então o Adilson me parece ser importante Por isso Porque ele Humildemente Ele faz ali O trabalho para permitir O brilho do Cafu Do Antônio Carlos Daqueles que se mandam para frente Exatamente É um jogador tático É um jogador tático É um jogador que renuncia Ao brilho Para a glória alheia No caso dos companheiros Aí o Borges Lá vai o São Paulo O juiz paralisa O desentendimento ali Do Palinha com o Gutierrez O jogador uruguaio Fica no chão Palinha malandro Sai de lado Mesmo sentindo a perna Não quis ficar ali Para não dar chance De nenhuma atitude Do jogador uruguaio Mas toma muito bem Conta do jogo O senhor Juan Francisco Escobar Quando você confere Que nós vamos chegando Aos 40 minutos Do segundo tempo É o São Paulo Futebol Clube O campeão paulista O campeão brasileiro Que vai marcar Presença Das quartas de final Da Copa Libertadores De América O São Paulo Que pegou O Criciúmo Bolívar O San José Saiu em segundo Do seu grupo Partiu Para um Emparceramento mais difícil Toda a tradição do futebol uruguaio E vai com duas vitórias 1 a 0 Lá no centenário Em Montevidéu Na última terça-feira E agora vencendo Com sobras 2 a 0 Aqui no Morumbi Confirmando O seu melhor futebol E levando o futebol brasileiro Para as quartas de final Amanhã é a vez Do Criciúmo O time sensação Do futebol do Brasil A grande revelação Do futebol brasileiro Que vai jogar Pelo empate Contra o Sporting Cristal E tem tudo Para ganhar Lá no seu próprio campo No seu próprio estádio Em Criciúmo Ele fica aí reclamando É o futebol brasileiro Se aproximando já Das finais Das fases mais agudas E mais importantes Quando vão sobrar Realmente os grandes times Do futebol sul-americano O São Lourenço Da Argentina Que já está classificado Para as quartas de final Também O Colo Colo Que está na batalha Ele que é o atual campeão Quarte feito Lateral Vai do São Paulo No seu campo de ataque O Miller continua Atrás do centésimo gol Mas não teve Nenhuma chance real Hoje não É, ele está sem ritmo E quando você fala Em Criciúmo Galvão Eu lembro também Que Criciúmo Está revelando jogadores Eu nem vou falar Do carequinha Griso Que já é conhecido Mas do Gerolese E também do garoto Everaldo Bom artilheiro Lá vem o Nacional Gonçalves Bota na frente O pintado vai em cima dele Ele leva vantagem Toca de lado Saralega E bateu O Alexandre Pegou Com firmeza Vai ganhando moral Importante Porque ele vai ter que jogar O próximo jogo Porque o Zete Repito Como já disse Roberto Avalone Pegou dois jogos de gancho Por revidar a agressão Do atacante Do Nacional Lá no jogo de Montevideo Você viu o replay aí O Gutiérrez que parte E o Raí Por baixo Fazendo o corte E cedendo o lateral Vamos com 42 minutos É o segundo tempo O dois para o São Paulo Zero para o Nacional De Montevideo É o São Paulo Chegando às quartas De final da Copa Libertadores de América Lá vem o cruzamento Falhou Espirrou o taco Aí o São Paulo Toca Se ajeita Se arruma Bota ordem Bota moral Joga com sobras Suelho Lança para frente O Uruguai chega para fazer o corte Daqui a pouco Gilberto Campos No final do jogo Vai nos mostrar de novo Os gols do São Paulo Os gols da classificação Levando o tricolor paulista Para as quartas de final Da Copa Libertadores de América Olha o Carlos Deixa com o Alexandre Prefere estar jogando Sai errado né Aí abusou Fez besteira Complicou para o Cafu Então vem ele de novo Para ter que se virar Para fazer o corte Tenta evitar a saída Pela linha de lado O Nacional insiste Mendes é quem tem o domínio Faz o lançamento Para a área O Ronaldo Luiz Fez o corte Vai receber de volta Escapuliu Adiantou demais Ficou no chão O juiz que não ouve nada não Saldanha Vamos lançamento Para frente E aí vamos ter o recuo Para o Alexandre Rede é o M Brasil E você O início De uma grande amizade Vamos para os últimos instantes Vamos acompanhar mais este Ataque do São Paulo Elivelto Faz a finta Puxa de lá para cá Suelio De primeira Passa a frente do Borges Chegou no Raí Vai chegando fácil O time do São Paulo No toque Balinha saiu bonito Recebeu Olha a chance do terceiro Quando ele ia bater Por trás O jogador do Uruguai Travou Evitando o terceiro E mais bonito Dos gols do São Paulo Numa tabela infernal Na entrada da área Olha só Saiu bonito Balinha Miller tocou melhor Botou na frente Quando ele ia bater O Uruguai se jogou no chão Para fazer o corte Mas ia ser gol De quem conhece De quem sabe De time que tem estrutura Capacidade E técnica Elivelto vai para a cobrança Aí na área Também o Miller Correndo muito De um lado para o outro A cobrança fechada Toque de cabeça E tome escanteio de novo E tome São Paulo Em busca do terceiro gol Está aí o Soca Que fez o corte Elivelto vai para a outra cobrança Daqui a pouco Nós vamos chegar Aos 45 minutos É o São Paulo Classificado Fica aguardando definição O Cristiúma Amanhã Corre atrás Da sua classificação Lombardi Júnior Milioli Neto Raul Quadros Mostrando para você Com exclusividade Na UEM É claro Aí vem Elivelto Para a cobrança Sempre fechadinha Ali no tumulto Sai o Serê A sobra do próprio Elivelto Tem chance O São Paulo ainda De um terceiro gol Olha o cruzamento O goleirão subiu É dele Roberto Avalone Me diga aí Foi o suficiente né É foi o suficiente O São Paulo Que ainda tenta o ataque Jogou com inteligência Com calma Foi soberano Vitória indiscutível O São Paulo Não ofereceu Grande luxo Grande brilho Mas soube jogar Pelo regulamento Soube dominar o Nacional E vencer o Nacional Por 2 a 0 Nem sempre É uma fácil façanha Olha lá o Nacional Deli Valdez Daí pro Borges Tenta acreditar o Nacional Gonçalves bate Bate por sobre o gol Do Alexandre É só tiro de meta Para o São Paulo Seu encontro com a emoção Vai ter novo horário Manoela A partir desta segunda 15 para as 8 da noite Olha o replay pra você aí Tentativa do Gonçalves Pegou de pé direito Não tem perna esquerda Bateu de perna trocada Vamos ficar por conta aí Dos acréscimos Do senhor Juan Francisco Escobar E apenas pra ressaltar Eu escolheria o Cafu Como melhor jogador em campo Ele foi Mais uma vez Insisto Lateral e ponta Ao mesmo tempo Esbanjando vigor físico Esbanjando vitalidade Esbanjando A perspectiva De ser no futuro Um lateral direito A altura Da seleção brasileira Uma pequena discussão Ali no meio No final do jogo Enquanto o Nacional Vai à luta E o recuo pro Alexandre O Raul Quadros Tá se movimentando ali Tá próximo do Alexandre Daqui a pouco O jogo vai terminar Gostei do goleirão Alexandre Em 20 anos Entrou com personalidade Seguro Foi nela certinho Sempre que preciso Mostra que o São Paulo Tem segurança ali no gol Mesmo com o Zete Fora suspenso Palinha A chance O toque Pra ele mesmo O Raí se virasse o corpo E ia partir sozinho Pro gol Não se percebeu disso Estamos chegando Já aos 47 homens Que é jogo Delí Valdez Aí pra Gonçalves Confira aí o tempo 2x0 São Paulo Gonçalves Faz a finta Bateu Alexandre De novo Seguro Seguro Cai bonito Pra fazer a defesa Finalmente Que abraço O senhor Juan Francisco Escobar Final de jogo No Manumbi Faz a festa A torcida do São Paulo Ronaldo Ronaldo no primeiro tempo Antônio Carlos No segundo A vitória do São Paulo Ele podia jogar pelo empate Com sossego e tranquilidade Fez 2x0 E está classificado Para as quartas de final Fica esperando o resultado amanhã De Criciúma e Esporte Cristal Pra saber se pega o Criciúma Ou o São Lourenço da Argentina